O sinal é de alerta vermelho. Na Grande Vitória, a demanda está maior do que a oferta de água disponível nas bacias dos rios Jucu e Santa Maria. Nessa, que é a maior seca que já atingiu o Estado nos últimos 80 anos, a Cezã propôs uma medida emergencial de economia. A proposta é fazer um sistema de rodízio na região metropolitana e na localidade de Praia Grande, em Fundão. O que nós fizemos foi pegar a região da Grande Vitória, que é atendida pelas bacias do Jucu e do Santa Maria, dividimos o conjunto todo em aproximadamente 30 bairros, totalizando 7 regiões, para que seja interrompido o fornecimento de água uma vez por semana em forma de rodízio. A região vai ser dividida em 7 áreas, faltando água em pelo menos um dia em cada área. A gente vai fazer uma plena comunicação de quais bairros estão em quais áreas e vamos dar publicidade absoluta dessa questão. Nós temos contingência para manter o fornecimento nos hospitais, eventualmente com carro-pipa. Vai depender da forma que a gente vai, que o sistema de distribuição estiver associado àquela região e também a utilização de carros-pipas. No caso das escolas, como são muitas escolas, vale aquela regra também. Escolas têm reservatórios, as escolas são construídas dentro também de normas técnicas. A expectativa é de que o próprio reservatório da escola seja suficiente para não haver interrupção. Esse rodízio sugerido pela Cezan pode começar já nessa semana. Só vai depender da resposta da agência reguladora. A ideia desse racionamento é reduzir imediatamente o consumo de água entre 15% e 20%. Isso está ocorrendo porque a economia promovida pelos consumidores, ela foi insuficiente em relação ao comportamento da vazão dos rios. Por isso, é fundamental a colaboração de todos. Se não tiver economia, também não vai ter água. A gente está fazendo essa medida porque a vazão dos rios está insuficiente em relação ao que os consumidores estão requerindo.